Música 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 e já que a bobo a uri A gente vai dar uma coisa de Deus, mas a gente vai dar uma coisa de Deus. Eu sou a mãe, a mãe, a mãe e a mãe e a mãe. Amém. Bom dia. 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 Mas que você não sabe se afirmar o que está acontecendo. Porque você deve sair com isso. Então, você pode falar sobre isso. Você pode falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Hoje eu vou falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. e bami ti mo milo seko kiala kowe kiala koo e koo musulunii si kekouran kibon iguato lomari miti mo konlewe ti mo loka kew ni ni mo kati ti 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 se mo sidi di chapter dha kantans iguati ipe de wati wasiche oba moba lomiso Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.